Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de Geografia de hoje vamos falar sobre instrumentos de localização. Será que esses instrumentos sempre existiram? Será que a gente sempre teve em mãos instrumentos para nos ajudar a nos localizar? Ou como era feito essa localização sem esses equipamentos? Então é o que nós vamos falar na aula de hoje. E para começar, olha só, o homem ao longo dos tempos sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras de se localizar sobre a superfície da Terra. Isso, olha aí um desenho que eu coloquei, os seres humanos na pré-história. Na pré-história a gente não tinha muito, a gente não tinha instrumento, né? O homem era bem rústico, não tinha muitas ferramentas, então ele precisava se localizar. Por exemplo, se ele fez hoje uma caça ou fez uma caminhada por esse lugar, por essas terras aqui, o que ele fazia? Ele gravava ali ou através de alguns desenhos em pedras, né? Alguma marcação, ou ele observava a paisagem ou ele observava o ambiente para ajudar a se localizar, né? Era um instrumento de localização, o próprio ambiente. Então, por exemplo, se tinha um monte, se tinha uma pedra, se tinha uma árvore maior que as outras que ajudasse a ele a se localizar. Então, a natureza era uma forma para que o homem conseguisse se localizar. E aí veio, vieram, né? Outras situações. Várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. Então, a gente sabe, a gente já estudou que o sol era uma importante ferramenta, era um instrumento de localização. Além do sol, a gente sabe, por exemplo, que a lua e as estrelas, as constelações, elas também são usadas para, como instrumentos de localização. No nosso dia a dia, é muito difícil a gente imaginar, para quem mora dentro de uma cidade, né? É muito difícil a gente imaginar uma situação, por exemplo, como se se perder ou não ter uma referência, né? Mas essas referências, elas são muito importantes, principalmente para as navegações, para as pessoas que fazem grandes navegações, né? Muito tempo no mar, o mar, se você prestar atenção, para quem conhece o mar aí, ele não tem nenhuma referência, é água para todos os lados, né? Então, como que eles fazem para usar algum instrumento, para fazer? Então, o sol, os astros, eles sempre ajudaram, desde a antiguidade até os dias de hoje, a essa localização. Então, a natureza, sim, é um grande instrumento, né? E a gente tem as referências que a gente usa, eu já falei com vocês, por exemplo, o nome de rua, número da casa, o CEP, comércio de alguma região, endereços, rios, estradas, construções, pontes cardeais. E aí, o que que acontece? Como se orientavam, então, os navegadores antigamente, né? Eles não tinham bússola, eles não tinham GPS e eles não tinham nenhum instrumento para ajudar. Como eles faziam, né? Claro que as navegações, elas foram evoluindo com o longo do tempo, ao longo do tempo. Então, o homem foi construindo melhores instrumentos, mas eles usavam, ó, o sol foi o primeiro meio de orientação utilizado. Então, muito antigo, muito importante esse instrumento de localização, o sol. Geralmente, quando a gente fala de instrumento, a gente acha que é alguma coisa que a gente pode pegar, né? É a bússola, é a rosa dos ventos, e não. O sol, ele é um importante instrumento de localização. E a gente tem também, então, a gente fala, né? Os astros são instrumentos de localização e a gente tem os próprios instrumentos que foram criados para auxiliar essa localização. Então, a gente tem duas situações diferentes, né? Elementos da natureza e a gente tem instrumentos que foram criados. Então, os astros, quais são? Olha lá, o sol, a lua, as constelações, as estrelas. A gente tem aí um exemplo do Cruzeiro do Sul, que as estrelas, elas formam uma cruz e a parte onde está o Cruzeiro do Sul, ele identifica o Sul, a região Sul, o ponto cardeal Sul. Então, ajuda, sim, a nortear. Por que que, durante a história, foram aparecendo várias formas de identificação de lugares, né? Por que de localização? Porque, vezes, os navegadores, eles precisavam se orientar e tinha sol. Ora, aquele tempo estava nublado, estava chuvoso, então, eles não tinham sol como referência. E, durante a noite, também não. E eles navegavam dias e noites. Então, era muito importante, além do sol, eles observarem outros astros e poderem se localizar através desses astros, que eram as estrelas, as constelações, a lua e entre outros que eles foram utilizando. E aí, nós temos, ó, relembrando, os pontos cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre, os quais estão relacionados com a posição do sol. Então, a gente já falou dos pontos cardeais, sempre foi usado desde a antiguidade, então, eles são muito importantes. Tem situações que, descobertas feitas, né, lá em tempos muito antigos, que elas foram tão boas que nós continuamos usando até hoje. Acaba que a gente faz algumas modificações, os estudos são maiores, então, eles evoluem. Mas os pontos cardeais, eles são importantes muito, muito importantes até os dias de hoje. E aí, a gente tem instrumentos, né? Os instrumentos de localização permitem a orientação das pessoas no espaço geográfico. Então, eles vão nos ajudar no nosso dia a dia aí. E os principais e mais conhecidos são, o que a gente vai falar hoje, a rosa dos ventos, muito importante, a bússola e o GPS. Então, agora vocês vão entender que a gente não está falando mais de astros, a gente está falando de objetos, instrumentos que nos ajudam a nos localizarmos. Então, a rosa dos ventos, ela foi criada lá na época das grandes navegações e ela tem os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, além dos outros pontos, que são os pontos colaterais, que também ajudam na precisão. Então, não se esqueça, instrumentos de localização. Rosa dos ventos é o principal e o mais antigo deles. E aí, os colaterais estão aí, né? O nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. São os colaterais. E aí, a gente tem, ela surgiu, né? A rosa dos ventos, ela surgiu lá em tempos muito antigos. Ela era trabalhada em relação ao rumo dos ventos, bem complexo, difícil de entender. Mas que com o passar do tempo, ela foi ficando mais clara e mais objetiva. E o termo de origem, né? O nome rosa dos ventos vem justamente pela observação dos ventos e que levavam a determinadas regiões, nas navegações. Então, a rosa dos ventos é um importantíssimo instrumento de localização. E aí, a gente tem a rosa dos ventos. Eu queria mostrar pra vocês aqui como que ela aparece aí no mapa do Brasil. Então, olha só. Se você observar a rosa dos ventos, o norte e o sul. Então, olha lá de azul claro, verde água e o sul, olha. É realmente o sul do país. O leste, o oeste. Só você colocar a rosa dos ventos em cima do mapa do Brasil que você vai saber onde estão as regiões. Certinhas. Tá vendo que é muito fácil da gente entender e é um importante instrumento pra gente. E aí, a gente tem, ó. Então, vamos fazer um resumo sobre a rosa dos ventos? Ela tem, né? Essa visualização, leitura de interpretação de mapas. Ajuda muito na interpretação dos mapas. Ela serve pra apontar uma direção. E a localização e orientação espacial e cartográfica. Então, a gente, a rosa dos ventos é isso. Muito importante. Pra identificação de lugares, pra identificação de direção, pra você identificar e se locomover. Então, com a rosa dos ventos vieram evoluções. Quais são as evoluções? A tão chamada, tão conhecida bússola. A bússola, ela foi muito usada por muito tempo, né? É instalada em aviões, navios, carros, motos de competição, de rali, por exemplo. Isso para manter as pessoas em suas devidas direções pretendidas. O que que acontece? A bússola, ela usa a rosa dos ventos como base, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí, ela nada mais é, né? Como que ela vai funcionar? Ela é uma agulha magnética. O homem acabou descobrindo que a Terra, ela tem um ponto magnético. E se a gente colocar uma agulha, ela vai, uma ponta dessa agulha, se ela estiver magnetizada, ela vai puxar para um determinado ponto cardeal, né? Um determinado ponto da rosa dos ventos. Isso vai ajudar a seguir um rumo, né? Então, olha lá. A ponta, né? A ponta da agulha, a gente fala agulha da bússola. Ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Então, você sabia? Olha lá. Com alguns objetos bem simples, você pode construir uma bússola caseira de baixa precisão. Claro que a bússola, ela é, ela no início da sua criação, quando ela começou a ser usada, ela não era tão evoluída e ela não era tão precisa como ela é hoje. Mas, com a evolução, ela foi um instrumento muito utilizado para a orientação do espaço, para as pessoas que faziam expedições, né? Para pessoas que iam desbravar ou conhecer desertos, né? O deserto, ele é uma porção de terra muito grande, só composta por areia. Então, você não tem muita referência. Lembra que eu falei? Quando você está numa cidade, você tem rua, prédio, casa. E o deserto, que é a areia para todos os lados, como que você vai se orientar? Então, através dos astros e o homem criou a bússola, ele levava a bússola. Essa agulha da bússola, quando ele posicionava na mão ou em algum lugar, essa bússola, essa ponta da agulha ia indicar o norte. Assim que indicava o norte, então vamos lá, relembrando, o norte é sempre a sua frente, né? Então, se naquela direção está o norte, aqui nós temos o leste, o oeste e o sul. Então, eu conseguiria fazer uma identificação e identificar o lugar ou a localização que eu quisesse ir, né? Então, olha isso, é um exemplo de uma bússola caseira, né? Simples de fazer, muito bacana. Se você quiser fazer a experiência na sua casa, você vai precisar de uma agulha, uma rolha ou mesmo um pedaço de isopor e um recipiente com água. É importante que você passe a pontinha da agulha em algum ímã, para você conseguir magnetizar ela, e aí você vai simplesmente soltar. A pontinha da agulha vai indicar o norte, isso mesmo. Então, sempre você terá um norte aí usando a bússola, viu? Muito importante. E aí, a bússola tem também algumas curiosidades, né? A bússola, ela serve de orientação geográfica e ela usa quem? Os pontos cardeais, né? Ela usa como base os pontos cardeais. Muito importante saber isso. Hoje em dia, a bússola já não está muito mais sendo usada. Por que ela não está muito sendo usada? Primeiro, porque outros equipamentos de maior precisão, com maior rapidez, surgiram. Mas, outra situação que colocou a bússola um pouco em desuso, é que ela, instrumentos muito eletrônicos, ou com algum magnetismo, acabam atrapalhando o funcionamento da bússola. Então, ela deixa de ser precisa, indicar a direção correta. Então, ela tem entrado, aqui a gente fala em desuso, ela não tem se usado tanto mais a bússola como antigamente. Em contrapartida, surge aí o tão famoso GPS. Você já usou o GPS? Você sabe para que serve e como usar? Como ele funciona? O GPS, olha só, essas três letras, o G, o P e o S, elas são uma abreviação para a expressão que é em inglês. Ela é uma expressão em inglês que significa, no português, sistema de posicionamento global. Então, é um sistema que ajuda no posicionamento global. Realmente, global, em todo o nosso planeta. Você consegue, através do GPS, identificar um lugar em qualquer parte do mundo, sem precisar ir até esse lugar e sem precisar de muitas dificuldades para conseguir identificar. O GPS, ele foi inventado na década de... em 1960, né? E qual que foi a importância do GPS? Ele é um aparelho bem pequeno. A gente sabe que a bússola também era. Mas, além de ser pequeno, ele dá inúmeras informações, né? E como ele funciona? O GPS, ele emite um sinal para vários satélites. Os satélites são aparelhos gigantes, muito grandes, que ficam lá na órbita terrestre, né? Ficam girando em volta da Terra. E esses satélites mandam respostas imediatas para o GPS, facilitando, assim, essa localização. E aí, o GPS, ele pode memorizar a sua rota. Então, se você faz para o seu trabalho todo dia aquele caminho, ou se você foi em alguma cidade e você quer gravar aquele caminho no seu GPS, você consegue gravar. Ele memoriza aquela rota. Rota quer dizer o caminho que você percorreu ou irá percorrer. E ele é um indicador de hora, de velocidade e velocidade do deslocamento, né? Além de ser preciso e dizer o caminho que você precisa seguir, ele indica um monte de outras coisas. Ele também indica... Lembra que a gente falou da latitude, da longitude? Ele tem tudo isso. Ele é muito... Ele é complexo, né? Ele tem várias situações embutidas em um só aparelho. Então, ele é realmente um excelente instrumento de localização. E, aí, igual eu falei, a altitude. Ele fala também, ó, da temperatura, várias situações em que talvez a gente não teria em mãos, né? É um aparelho tão preciso assim. E, aí, chega aí o GPS para facilitar a vida hoje do homem, em todos os sentidos, né? O GPS, ele não é simplesmente um aparelho para só definir uma rota. Não. Ele serve como instrumento de trabalho para várias pessoas. Ele serve como instrumento de localização. Ele serve como instrumento de novas rotas. Ele ajuda a criar novos caminhos, caminhos mais curtos. Ele te dá o tempo que você vai levar para chegar em determinado lugar. Então, é muito completo e foi muito bem utilizado, né? Ele é muito bem utilizado no mundo de hoje. Principalmente porque a gente tem a tecnologia hoje dos celulares, dos computadores. Então, o GPS, ele não seria possível com essa evolução. A gente não teria um aparelho tão evoluído se a gente não tivesse hoje a internet e a evolução dos aparelhos eletrônicos. Então, ele veio aí para contribuir e facilitar muito a nossa vida. E para a atividade de hoje, eu gostaria saber se você já usou algum instrumento que a gente estudou hoje na aula para se localizar. Fale um pouco sobre ele no seu caderno e como foi a sua experiência. Para quem já escreve, eu vou pedir aí um resumo. Você vai fazer um resumo de um desses aparelhos. Se você já usou, o que você achou sobre ele. Se você gostar também, se você quiser também falar de algum aparelho que você teve contato, que você achou interessante, você pode falar. Então, para o pessoal que já consegue fazer aí pequenos textos, eu quero um resumo. Para quem está começando, você vai relembrar da nossa aula de hoje, vai escolher um aparelho e vai falar sobre ele. Se você não consegue escrever sobre esse aparelho, você vai falar sobre as características, como ele serve, por que ele é usado. Para alguém da sua família, da sua casa, é muito importante sempre relembrar o que você estudou. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. A todos vocês um bom trabalho e até a nossa próxima aula. E aí Obrigado.